Hã, break é uma cultura, é a dança de rua, vai aí Rafa, faz amor Cultura de rua, prevalece, faz respeito pra todas as que agrada Vamos que vamos que o som não pode parar Então, só pessoal, destino cabuloso O som bate forte e malpimentando o seu corpo Simples assim, luz e natural As expressivas partidas se vocavam Tampando, empalcando, quanto a gigante Que não faz a força junto com a diversão Cidades esgatando, se lua onde fica Começa a ser com o tempo, as luzes dentro do clima Deixa rolar, deixa acontecer Hoje vai ter tudo até o dia crescer Calça folgada, leve o tempo de ruído Mexendo o cabuloso, não precisa de respeito Vai dando harmonia, sem grande garantia Rapaz, otimismo, muita arretia Para o que falar, fez o que quiser Viremos em uma forma, dando sempre com a par A rua, limpo da punta, revolucionando Cultura de rua, estira o pé da pucano Provando e demonstrando nosso talento Hoje em você, nós somos que movimento Vem se libertar, ficar como quiser De sandália, de sapato, como você não é Estilo cabuloso, papai e caneta Luz informativa, com muita consciência Gente atrevido, atitude consciente Não é batido, ritmo envolvente Gente atrevido, atitude consciente É, ritmo envolvente Então, vem se libertar, ficar como quiser De sandália, de sapato, como você não é Nossa folgada, derrota no joelho Esfiro cabuloso, não precisa de respeito Vai dando harmonia, sem grande garantia Paz, otimismo, muita alegria Para o que falar, pensa o que quiser Virei você papado, eu vou sempre pular Fé, 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 fé Fé em Deus, mão pra cima Dá pausa aí pra galera dos bivóis Detonando tudo Caruaru representa